Quem tá reclamando é a Michele Bolsonaro, do marido, tá? Por duas coisas que a gente vai mostrar aqui. Primeiro porque o segundo, o Weingarten, que é o advogado, o Fábio Weingarten, advogado do Bolsonaro, ele é pão duro. Essa é a justificativa pra Michele usar o cartão da amiga que recebia depósitos de Mauro Cid. Você não sabe quem é Mauro Cid? Mauro Cid é esse aqui. O Mauro Cid é uma figura específica. Olha a carinha dele. É uma figura diferente. Ele é bonitinho. É bonitinho, né? Bonitinho e poderoso. É uma figura doce. Esse é o Mauro Cid. Tá? É a nossa apresentação do Mauro Cid. É específico, né, Ben? É específico. Bonitinho, bonitinho, mas poderoso. Aqui a defesa do Fábio Weingarten falando que o Bolsonaro é um pão duro e depois ele disse que, ele assiste as nossas lives, disse que são quantias pífias. Quantias pífias que ele tem usado no cartão Bolsonaro. Vamos ver essas duas falas aqui. E depois, mais um problema pra Michele. Bolsonaro não tá satisfeito com nada com a Michele mais. Até porque a Michele quer sair candidata prefeita do Rio de Janeiro, né? Mas com tudo que tá acontecendo agora, Michele não é mais imaculada como era antes, não. Tá? Michele dos evangélicos, a Michele intocada. Não, a Michele agora tá com os problemas mundanos aí. A gente vai ver. O cartão corporativo jamais foi sequer criado uma senha pra utilização. O cartão corporativo do presidente da república jamais foi utilizado pra pagamento de qualquer custo. de qualquer custo. Por que que não foi utilizado um cartão com titularidade do presidente ao invés de uma amiga durante esse período? Por que que não foi utilizado um cartão do presidente? A pessoa utilizava da amiga e não, por exemplo, o presidente pedia um cartão adicional. Resposta da dona Michele pra mim é meia hora atrás. O meu marido sempre foi muito pão duro. É uma piada. Se ela não tinha renda, ele quem pagava ainda tem as perguntas. Exato. Exato. Ele se acha que era assim. Exato. O sentimento do homem e mulher, deixa eu pagar, não deixa eu pagar. Normal. A cara dele. Normal, né, Calejão? É uma piada isso que ele disse ou ele tá falando a série com o advogado? Não, a cretinice, entendeu? E assim, ah, é normal porque o homem não deixa a mulher pagar. Não foi isso que... Cara, olha, é um circo dos horrores, meu irmão. É difícil alcançar esse nível de Fábio Van Garten aí, sabe? Agora, assim, eu espero que eles não levem isso pra um processo de defesa oficial. Porque, cara, francamente, Fábio, se isso aí, se você quis fazer piadinha e ser engraçadinho, não funcionou, irmão. Você vai ter que melhorar, vai ter que repensar o roteiro e o script aí, porque se só foi patético mesmo, entendeu? Isso é um crime sério, a gente tá falando de peculato, esse tipo de coisa. E a resposta que se dá é essa. Ah, não, porque o cara é... O Jair Bolsonaro é pão duro. Ah, ele é pão duro? Porque eu achei que ele tinha comprado 51 imóveis com dinheiro vivo. Pois é. Agora ele é pão duro. Entendi. E ele volta aqui. O dinheiro saiu da conta de Bolsonaro e valores são pífios, diz Defesa. Aqui, mais uma fala do Fábio Van Garten, que assiste as nossas lives, tá? Você tem certeza. Tá assistindo agora até. O presidente Bolsonaro nunca se utilizou de cartão corporativo para nenhuma despesa. Como é que funcionava a rotina de pagamentos dos custos da família? O presidente recebia, quando existente o CNPJ do fornecedor, o presidente pagava os boletos. Todos os extratos serão apresentados pela defesa. Em caso de pequenos fornecedores, fornecedores informados... Por que ele fala assim, pausado? É, hein? É porque tem que decorar, né? Porque é mentira. Quando você mente, é difícil, né? Cara, inacreditável. Inacreditável. Não, não. A eloquência dele é essa forma de falar. A forma e o conteúdo. É inacreditável que essas pessoas, assim, vocês tiveram um tempo para se organizar. Essa patifaria é o melhor que vocês conseguem fazer, cara? É o Fábio Van Garten fazendo uma espécie de jogral ali, patético, com um argumento machista, misógino, de toda a ordem. É inacreditável, velho. Vamos ver até o final, vai ver. A gente aguenta. Falta pouco, gente. Se for mais ou não possuidores de CNPJ, o presidente sacava, através do seu ajudante de ordem, valores que eu tenho aqui nessa planilha, de todos os meses da movimentação financeira da conta pessoal do presidente. A defesa informa ainda que contratará um perito contábil, criminal, para evidenciar que não há nenhum desajuste entre entradas e saídas. O Bezio, o Bezio, trava no finalzinho a cara daquele careca que está à esquerda no vídeo de vocês, mano, por favor. Não, olha a cara do careca ali, desse careca aí, mano, à esquerda do Fábio Van Garten no vídeo, como quem diz, ah, isso aqui foi uma merda, fodeu, 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 fodeu. Ninguém vai acreditar, ninguém vai acreditar. Conta outra, conta outra. Não, olha a cara do careca de tipo, puta que pariu, isso aqui deu tudo errado, cupado, esse cara fez merda, fodeu agora, ligado. É isso, é isso, né? A gente tem... É... Fica muito claro, né? Tente outra vez, como diria a música, né? Mano, você já assistiu The Office? Você sabe o que é The Office? Michael Scott. Olha a cara do outro, mano, que está à direita também do Vargas dentro do vídeo de tipo... Aqui, lá, olha, nossa, meu Deus do céu. Essa planilha que eles fizeram logo cedo, cara. Né, assim, inventaram qualquer número aqui. Mano, os caras estão com aquela cara... Não, nem pra enxergar. Não, os caras estão com aquela cara de que apresentou projeto na faculdade, tá ligado? Que você ficou fumando blenfa até 4 horas da manhã, não preparou nada, encheu a cara, mano. Chegou na sala lá, apresentou qualquer groselha. E aí, terminou assim, você está olhando para a galera meio que tipo... Caraca, malandro. Será que colou isso, velho? Puta, que vergonha da porra, irmão. Ai, que maravilhoso, cara. Sim, é... Fica muito claro quem está falando a verdade e quem está mentindo nessa aí, né? Acho que mais claro que isso, impossível.